TV Metropolitano, onde nossa gente é destaque. Muito boa tarde meus amigos metrô esportivo, estamos de volta agora lembrando a vocês 13 e 10, ok? Diariamente às 13 horas e 10 minutos, né? Mudamos nosso horário depois de quase três anos e meio, às 13 e 30, né? Desde segunda-feira agora nós estamos às 13 horas e 10 minutos e vamos até às 13 e 40, beleza? Diariamente. E hoje, quarta-feira, quem está conosco aqui é o grande Ribamar Cavalcante, Ribamar Cavalcante que sempre participa conosco aqui, Ribamar que conhece muito de futebol, está diariamente com o nosso amigo Santinho, lá na Rádio Mix, né? Conversando lá com o Santinho e aqui conosco uma vez por semana também. Ribamar, antes de mais nada, boa tarde, eu começo te perguntando o seguinte, Ribamar, torcedor do ABC tem que ficar chateado com a derrota por volta redonda ou dá para dizer que deu um animado, porque mesmo perdendo, viu a equipe progredir, fazer uma partida bem melhor. Boa tarde, Ribamar. Boa tarde, Pedro Neto, boa tarde, Anselmo, boa tarde, telespectador da TV Metropolitano. Realmente, referente a sua pergunta, o torcedor do ABC do Clube, no momento, não tem muito o que fazer, por quê? Porque o time vem perdendo, né? De duas ou três partidas consecutivas. Houve uma recuperação após a chegada de Roberto e Roberto Fernandes e estão concorrendo. Desculpa, Roberto Fernandes, que passou muito tempo aqui, o Roberto Fonseca. Então, no momento, a equipe, por exemplo, essa partida agora, o resultado, não pode esfriar muito, não pode ter muitas coisas, por quê? Principalmente pelo telespectador da TV Metropolitana, no segundo tempo, havia sim, pelo desenrolar da partida, né? O ABC poderia ter saído com a vitória, mas, infelizmente, às vezes acontece, não tem aquela, às vezes não acontece que o time joga mal e vence, e também acontece o contrário, joga bem e perde, são essas coisas. Então, eu acho, na minha opinião, que a torcida do ABC do Clube deve ter, comparecer mais, principalmente no próximo jogo, para que volte à normalidade. Qual é a normalidade? Normalidade será o ABC sempre vencendo, principalmente em casa. Houve uma melhora, sem dúvida nenhuma, com a chegada de Roberto Fonseca. Ribamar, se falou muito que o ABC poderia levar esse jogo para o estádio Arena das Dunas, mas ontem a diretoria confirmou que a partida será a mesma no estádio Frasqueirão. No teu entendimento, é acertada, apesar do horário, no caso, 20 horas, numa segunda-feira, mas deixar dentro da sua casa, dentro do estádio Frasqueirão, Ribamar? Tem vários aspectos para fazer uma avaliação, com muito cuidado, para não cometer injustiça. Porém, primeiro item, é claro, quem tem sua casa própria não sai da sua casa para ir para o aluguel. Na hora que o ABC vai jogar na Arena Marinho Chagas, com certeza absoluta, as despesas são maiores. Todo tem esse conhecimento. No entanto, se a partida foi realizada no Frasqueirão, na sua própria casa, tem a vantagem de contar com apoio e com esforço de todos os atletas jogando em sua casa, logicamente, há grande vantagem. Porém, já no outro aspecto do horário, Pedro, aí já é outra história, né? Você tem que analisar os prós e os pontos. Divido do horário, esse jogo, se fosse na Arena da Arena Marinho Chagas, seria mais viável, seria mais viável. Então, fica a critério da direção do ABC de outubro, fazer uma análise, né? Uma análise para saber qual é o melhor. Agora, em termos do comparecimento do público, o resto é menor dúvida, na sua casa, do Frasqueirão, né? Principalmente agora, que o ABC houve uma melhora, repito, após a chegada do Roberto Conceiro, e o mais viável é jogar em casa. Porém, tem esse detalhe do horário, as dificuldades. Se você mora na Zona Norte, a maior qualidade do torcida, Alvinegra, vem da Zona Norte, deslocamento, com muita dificuldade. Aí, chegando a Roberto Freire, já tem que se deslocar. Ainda bem que a direção do ABC está de parabéns, né? Por ter tomado essa iniciativa de ter os transportes do ônibus da Roberto Freire para o Frasqueirão. Aí, já houve uma melhora. Porém, mais uma vez, repito, de acordo com o horário, seria mais viável que essa partida fosse realizada na Arena das Dunas Marinho Chagas. Ribamar, ainda em relação ao ABC Futebol Clube, apesar da equipe hoje ser a décima segunda colocada, mas o risco de queda, ele ainda é eminente. Até porque os clubes que estão na parte de baixo da tabela vêm se recuperando. Os casos do Floresta, do Sampaio Correia, só quem não conseguiu reagir ainda foi o CSA de Alagoas. Mas os demais clubes da parte de baixo da tabela vêm se recuperando. Isso também é um fator preocupante ainda, né, Ribamar? Com certeza, com certeza, justamente. Então, você está se enfrentando nesse momento, por quê? Divisa atuações logo no início da temporada, péssimas atuações pelo ABC Futebol Clube, fez com que você, um comentarista, chegasse a essa conclusão, se referindo sobre essas perdas. Então, olhe como é interessante com você, quando começa uma temporada, você tem com bastante antecedência, fazer um planejamento, procurar fazer boas contratações, para no início da temporada já ter uma equipe formada, né? Não durante o transcorrer da competição, é que vão fazendo teste, vão fazendo contratações, e principalmente com as contratações que aconteceram no clube do ABC Futebol Clube, né? Após a chegada do dia, não. As coisas até que melhoraram, né? Talvez tenha alguém até que não tenha fazer essa avaliação. Mas, realmente, trate-se com a chegada do dia, todos sabem que ele tem o conhecimento, né? Não existe a perfeição, não existe o perfeito. Mas, em termos de olho clínico, podemos dizer assim, o ABC Futebol Clube, o Bira Marques, acertou muito com a contratação do dia, sobre esse aspecto de novas contratações. Pode observar que algumas contratações não são o ideal, propriamente dito, né? Mas, de qualquer maneira, já houve uma melhor. Já houve mais uma recuperação nas fases que estavam acontecendo com as péssimas contratações. É, até porque Ribamar, de A, ou Ribamar, o Pedro, ninguém vai acertar 100%. Vai ter erros. É normal, é natural. Agora, tem também que ver se o clube está dando condição de contratar aqueles jogadores que, realmente, o elenco está precisando. Porque o grande mal do ABC, nesses últimos 12 meses, tem sido contratar quantidade, e não qualidade. E isso tem sido o maior problema do ABC Futebol Clube. E ontem, a direção confirmou, Ribamar, a chegada, do lateral, o Matheus Rocha, que já passou por aqui, por sinal, fez um bom trabalho no ABC. Eu não sei se você lembra do Matheus, mas se você lembrar, eu pergunto a você. Você considera uma boa contratação, Ribamar? Pedro, eu não considero, não. Porque, até porque, a não ser que venha realmente com a certeza, não existe a certeza absoluta, para resolver o problema. Mas, no momento, o ABC, principalmente, nós estamos nos referindo ao ABC, no momento, tem que trazer um atleta, para não ficar essa interrogação, será que vai dar certo? Então, após já ter passado pelo clube, ou aproveitamento, o que foi que ouve? Por que ele saiu? Por que as condições? E as condições que esse atleta está voltando, será que vai resolver? Aí fica a interrogação. Por esse motivo, que na minha opinião é que, para retornar ao clube, tem sido uma boa temporada, na época que ele estava no clube, logicamente. Mas, caso não tenha melhorado muito, é preferível que tenha uma nova contratação, seja uma nova atleta que tenha chegado. Não um atleta que já passou o pré-equipe. Repito, a não ser que seja um atleta fora de série, é chamando a luz. Mas, nesse momento, nesse aspecto, eu sou mais que deveria tentar uma contratação que já não tivesse passado pelo clube alvinegro. É verdade. Ribamar, vamos falar do Américo. O Américo volta a campo somente na outra semana, na outra quinta-feira. E tem, honestamente, Ribamar, eu não consigo entender por que tantas reclamações do Américo, com chuva, bola, campo, arbitragem, imprensa, fulano, beltrano, se dentro de campo a equipe não tem produzido. No último jogo se reclamou, do goleiro adiantou, ninguém falou que o jogador bateu mal o pênalti. Ninguém falou, por exemplo, que o 13 fez um gol legítimo e que foi mal anulado pelo assistente. Se falou sobre o pênalti que o goleiro adiantou, se falou sobre a expulsão, que no meu entendimento foi correta, porque o jogador já tinha um cartão amarelo, recebeu o segundo e a expulsão. Agora, é tipo assim, vamos desviar o foco, já que nós não estamos contratando. E assim como o ABC, Ribamar, o América está muito claro que o América é carente de contratações. Porém, veja, o América fez agora três contratações. Dos três, Ribamar, dos três. Luíde, estava parado desde o início de abril, está voltando meio que na marra. Tiaguinho, só pode jogar dia 10 de julho, faltando uma rodada para o término dessa fase. E o Ricardo Bueno, que praticamente esse ano só jogou o campeonato segipano, machucou, chegou no América machucado e pediu um tempo para poder se recuperar das contratações. Quer dizer, eles não dizem que eles contrataram mal, contrataram errado. Isso também incomoda bastante o torcedor, né, Ribamar? Senando, primeiro, primeiro minha colocação. Essas desculpas, essas derrotas, acontecem essas derrotas e vem a desculpa. Procura falar algo sobre desculpas. Faça uma retrospectiva e vou. Quando o América Futebol Clube foi jogado no barretão, não lembro no momento agora qual foi o adversário, houve a derrota, o péssimo resultado, e o treinador do América, né, reclamou que era o campo, aquele negócio todo, era o gramado e tal, aí veio para a arena. E quando chegou na arena, no qual é o ideal, logicamente, continuou com as mesmas péssimas atuações, então, quis justificar, voltou para jogar na arena, não tinha mais o que reclamar, e continuou perdendo. E com referência a essas contratações, é mais uma vez que até o momento eu gostaria de saber imensamente quem é o responsável pelas contratações da SAF, da parceria SAF e América. Até o momento, ninguém nunca se pronunciou quem é o responsável, porque é inadmissível, Pedro, com a equipe, com a América, com a história dessa, que agora vai fazer 109 anos, tantas jornadas, tantas conquistas maravilhosas, honrando o nome do Rio Grande do Norte, e chegar a uma situação dessa, após essa parceria SAF e América. Com a situação que chegou, chegou uma situação que as contratações são feitas, além de péssimas contratações, e essas últimas agora, essa aí foi o final. será que alguém ainda tem dúvida que a SAF, a direção da SAF, não sabe fazer contratações? Não tem nenhuma dúvida. Por que não tem nenhuma dúvida? Três contratações no qual você falou, você foi muito feliz nas suas colocações. É inadmissível que um time profissional cometa uma infantilidade, eu vou ser até um pouco elegante, não vou dizer em outras palavras, cometa uma infantilidade de fazer contratações nessa situação, principalmente um atleta que o América está precisando de qualquer maneira de bom resultado e contrata um atleta que só vai ter condições de jogo no dia 10 de julho, há mais de um mês. E para concluir sobre minha colocação sobre esse aspecto, essa estratégia de contratação, contratar um atleta que entrega ao departamento médico, é anunciado que o atleta vai fazer a estreia, aí chega à conclusão, não passa pelo departamento médico. Ainda bem, ainda bem, eu digo ainda bem para a felicidade que o América do Clube tenha uma comissão, departamento médico de alto nível, né, do responsável doutor Meterlin com seu auxílio. Então, realmente, é uma comissão da parte, do departamento médico, excelente, capacitada, justamente, para na hora de fazer uma avaliação, chegar à conclusão que aquele atleta não tem a mínima condição de atuar. Então, vai dar mais um tempo para a recuperação. Então, eu vou falar mais o quê? Dando só esse exemplo aí, essas três contratações e essa outra que chegou décadas passadas, quando o atleta era convocado, como você sabe disso, tanto para BC e América, descia do aeroporto alguns severos, chegar no campo, treinar no dia seguinte, já estava pronto para vestir a camisa como titular. E essa última agora, uma dessas três contratações que você falou, o atleta estava no banco, foi entrar no segundo tempo. Então, chega à conclusão que adiantou você fazer uma contratação para ainda estar em dúvida o atleta chegar e não ter condição de jogar e iniciar a partida. São esses detalhezinhos, que se nós tivéssemos mais tempo, nós iríamos mais prolongar para entrar com os mínimos detalhes. Mas essa é a realidade. Mais uma vez, para péssimas contratações, a SAF continua fazendo e não tem um responsável que chegue, que haja transparência. E o que está havendo mais a falta aí, Pedro, da SAF, chama-se a transparência. Não há transparência. É verdade. Concordo demais com tudo que você falou. Riba, para terminar com você, para encerrar com você por hoje, qual é a tua avaliação, Riba, mas o que explicar, como dizer para o torcedor o Santa Cruz perdeu as duas primeiras partidas, venceu as quatro seguintes. E aí, o Santa Cruz vai para quatro jogos que todos nós dissemos, eu sou, falamos muito por mim, eu fui um que disse, olha, o Santa Cruz vai ter agora quatro jogos, dois contra o Atlético, dois contra o Maracanã, que o Santa Cruz tem tudo aí para carimbar já a sua passagem de fase. O Santa Cruz perdeu três em Ribamar, três partidas seguidas justamente para esses clubes. Duas para o Atlético e uma para o Maracanã. E agora Ribamar já saiu do G4, foi para a quinta colocação, já não depende mais dele, depende da derrota dos outros, tem explicação para isso, Ribamar? Não, Pedro, não há explicação, até porque os adversários que você citou aí, Maracanã e o Atlético, realmente, péssima, péssima tipo, eu considero, Pedro, essas duas equipes amadoras, desculpe o meu tema, até um pouco agradecido, mas o Atlético cearense, o Maracanã, eu considero duas equipes amadoras, amadoras. Então, o Santa Cruz do João Paulo, do quebra-osso do PES, vinha muito bem, eu sou um deles que realmente sempre elogiavam e continuam elogiando, agora, infelizmente, houve essa decadência, algo de errado aconteceu, e principalmente, quando se esperava, pela atuação que o Santa Cruz vinha fazendo, jamais você imaginava, qualquer um que milite no futebol, com uma certa experiência, jamais imaginava que o sistema que o João Paulo estava empregando, ia ter que enfrentar o Maracanã e o Atlético, jamais contaria com a derrota, sempre, qualquer um que fosse dar uma opinião, seria, ser favorável à vitória do Santa Cruz, mas, infelizmente, são coisas que acontecem, aí eu lembro rapidamente desse caso, lembra, recentemente, o Botafogo, carioca, vinha com 10 ou 12 pontos à frente, e foi uma decadência, foi uma decadência, e o resultado, você lembra muito bem, o Botafogo não vinha tão bem, começou a perder, estava com 13 pontos na frente, não é isso? É verdade, Ribamar, é verdade, o Botafogo estava praticamente com o título já na mão, e conseguiu perder o título mais ganho da sua vida, então você tem que ter muito cuidado. Ribamar, agradecer demais a tua presença aqui conosco, está lembrando que você está sempre aqui toda semana, e vamos, se Deus quiser, voltarmos aqui para falarmos mais do futebol do Rio Grande do Norte, está bom, Ribamar? Sempre estarei à discussão, é um prazer estar sempre contando essa pequena parcela de contribuição, e o mais importante é que o nosso comentário, nós fazemos uma aliação pela parte da razão, não pela parte emocional, isso é muito importante, como se fosse pronunciar, usar o microfone, saber, ter cuidado com quem vai falar, porque é importante para que a responsabilidade que qualquer emissora tem na hora que você usa o microfone, na TV, por exemplo, você saber que tem milhares de pessoas nos ouvindo, nos assistindo, então é um responsabil muito grande, e você tem que agir dessa maneira, com menos critério, saber fazer uma avaliação, e procurar ser o mais justo possível, o mais justo possível, e é uma palavra que tem que levar o conhecimento, aqueles que ligam o radinho, ligam a TV, para ouvir a opinião, nós que temos essa oportunidade de estar assumindo essa responsabilidade muito grande, e temos que procurar fazer o máximo para corresponder com essa confiança, com a audiência, que tenha a TV metropolitana. um abraço a todos, e Deus ilumine e proteja a todos, e até a próxima semana, se Deus o permitir. Valeu, Riba, um grande abraço, muito obrigado, viu? Olha só, pessoal, temos muita gente aqui conosco, mandar um abraço aqui, para o grande Ricardo Batatinha, grande Ricardo, um abraço para você, o Assis Silva está aqui, o Pelé também está aqui, o Zé Maria, o Avandir Prachetes, Pijama, Gil, Eider, o pessoal da Pelada em Macaíba, meu amigo Jailton, meu lateral direito, Júlio César, meu lateral esquerdo, Rodrigues Neto, meu diretor da TV Câmara, está aqui também, os Alicrinenses, Josemar, Daniel, Washington Fernandes, Orlandinho, Domingos Sávio, Betinho, estão todos aqui, o pessoal lá da TV Câmara, Boroquinha, Dona Eliel, você e o João, grande abraço, a família Cavalcante, Potê Cavalcante, Alexandre Cavalcante, Paulo Tarcísio Cavalcante, um abraço também, meu amigo Bosco Afonso, grande abraço, Bosco, Carlos Alfredo, valeu Carlos Alfredo, Nogueira, lá em Nova Cruz, valeu Nogueira, Fabinho, grande Fabinho lá em Recife, conselheiro do Náutico, está aqui também, me acompanha em todas as minhas redes sociais, meu amigo Edivaldo, está lá em Barreta, na sua rede, aposentado, hein Edivaldo, só pescando, como ele disse, um abraço meu amigo, subtenente Joanildo, está aqui, Manuel Belo, um abraço, Marcelo Almeida, grande abraço, o Marcelo lá em João Câmara também, o Maso lá em Ponta Negra, aposentado também, está bem, né, Hernani, Carlinhos e Savinho, lá no 668, no centro da cidade, o ex-presidente Rui Barbosa, valeu Rui, um abraço para você, Alexandre, grande Alexandre, Alexandre fez direito comigo, Alexandre, Serginho, Carlos Alfredo, Farias, um grande abraço aí a todos vocês, viu meus amigos, o Marcos Luzia e o Múcio Luzia, Aderson, professor de direito tributário, um abraço, Emerson Amaral, grande Emerson, um abração para você, viu meu amigo também, Dido, valeu Dido, Ítalo Praxedes lá em Mossoró, Luca Júnior, lá em Estremóis, Fátima lá em São Gonçalo, Cátia Cristina, lá no Conjunto Santarém, na Zona Norte, Drita lá em Portugal, em Ovaro, um beijo Dri, Geraldo Júnior, obrigado viu Geraldo, está mandando um abraço para você Ribamar, quem está mais aqui, Seu Mó, grande Seu Mó, torcedor do ABC, o Cabeça de Elefante, aqui em Potilândia, Ninho, lá nas quintas, e Ninho também, lá em Mãe Luísa, né, Dorielo, grande Dorielo, Natanzinho lá em Pau dos Ferros, Rodrigo, aqui em Parnamirim, um abraço para suas netinhas, um beijo, né, a Estéia Eloá, as duas netinhas do Rodrigo, a grande Nonô, rapaz, representante, encontrei com o Nonô, domingo, né, no jogo do ABC Futebol Clube, aliás, segunda-feira, no jogo do ABC, conversamos bastante, né, Nonô, um grande abraço, meu amigo, muito obrigado, viu, pela audiência, quem está mais aqui, o meu amigo Fred, está aqui também, Francel, grande Francel, um abraço, Vavá, grande Vavá, um abração, Elton Lula, Anselmo, Toinho Gomes, Marco Oliveira, um abraço também, muito obrigado pessoal, todos vocês estão conosco, lembro sempre a vocês, o nosso programa agora, ele é às 13 horas e 10 minutos, eu tenho informado a vocês em todas as minhas redes sociais, 13 horas e 10 minutos, beleza? Diariamente aqui, e às 18 horas eu vou voltar para falar sobre o futebol nordestino, um abraço meus amigos, muito obrigado, e até amanhã, se Deus quiser. TV Metropolitano, onde nossa gente é destaque. ,ructure as suas emoções, o mercado de specialidade, não se não, não se não, nem conheço, ere o primeiro lugar,